Música Pra quem não acreditava, minha cachorra fazendo cocô Aí, tá ali, ó Ela faz cocô igual sorvete Grudado no muro Não, 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 não. O que é isso? Você iria mais rápido, eu quero ir para você ir pra mim, ok? Ardo! E aí Chega Chega Ó, trinca velho, viu? É Tá ouvindo? Tô cansado de gastar dinheiro com sandália aqui, ó Tô cansado, tô cansado Pra tu ficar comendo Mas fica essa cara de coitado Pra sociedade ficar sentindo pena de ti, né? Seu vacilão Aqui, ó Mostra aqui na câmera Mostra pra câmera Eu sou um cão vacilão Tá ficando de coitado Olha pra mim que eu tô falando contigo Olha pra mim que eu tô falando contigo, Tadeu Olha pra mim Seu vacilão O Mulher Você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem É És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu Eu tenho vontade de chorar Eu tenho vontade de chorar É É É É É É É É É Amor Você comeu Você comeu Meu rímel É É É É É É É É Eu tô fazendo eles O batom foi quem? Eu não posso nem tomar banho M M M Do céu Eu não consigo nem dar bronca, Jesus Deixa eu ver sua mãozinha Toda maquiada, que linda Eu não sei, eu não sei o que eu faço com você, M Ai Tá gostoso aí? É Você não comeu o batom não, Zé? Vai 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 . . . . . . . . Bom dia! Vamos lá! Olha! Que é bom! É bom! Obrigado! 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 Oh, já não chore, bebê, já não chore. Por que lora, por que? Já não chore, já não chore. Não chore, já não chore, já não chore. Não chore, já não chore. Meu garoto, aqui ó, o celular do seu pai, tá aqui ó, você cuida, cuida dele. Não deixa sua mãe pegar o meu celular, meu celular, não deixa ela pegar. Não deixa sua mãe pegar o meu celular. Não deixa. Só um pouquinho, Frederico. Deixa a mamãe olhar a sala do papai. Deixa, Frederico. Deixa sua mamãe olhar. Não deixa. Não deixa. Deixa, deixa só um pouquinho, irmão. Deixa pra mim ficar. Deixa, Frederico. Por que? Deixa a mamãe olhar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. O que é isso? 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 O que é isso?